Milho em grão, milho com palha e sabugo ou silagem de milho? Qual usar para bovinos? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode sim contribuir com esse desenvolvimento, simplesmente curtindo esse vídeo, simplesmente inscrevendo em nosso canal, simplesmente compartilhando essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato. Milho em grão, milho com palha e sabugo ou silagem de milho? Qual usar para bovinos? Vamos lá, primeiro falando do milho em grão. Milho em grão é o alimento energético padrão usado em ração concentrada. Então, milho em grão é para você fazer a sua ração concentrada, para gado de leite, gado de corte. O milho em grão pode ser utilizado e é muito utilizado também para equinos, para suínos, para aves. Então, o milho em grão é o alimento energético padrão. O milho pode ser fornecido em grão inteiro, no caso de confinamento de alto grão, ou o milho pode ser processado, pode ser moído, pode ser desintegrado, que é o milho moído. Normalmente, usamos em rações o milho moído. Ração para suína e para aves, usa o milho moído mais fino. Ração para ruminante, não precisa moer o milho muito fino, pode ser o milho mais grosseiro. Então, o milho é rico em energia, tem 85% de NDT, que simboliza nutrientes digestíveis totais, significa a energia do alimento. É um alimento energético padrão, com alta palatabilidade, o gado gosta muito, os animais gostam muito do milho. O milho vai ter em torno de 8 a 9% de proteína bruta, e é um grão rico em amido. Então, milho em grão é base de ração concentrada para todos os animais. É o alimento energético padrão. Não tem nenhuma limitação em usar o milho. O único problema em relação ao milho é você evitar moer ele muito fino para ruminantes, e evitar também o excesso de milho para ruminantes, porque pode causar uma acidose ruminal devido ao alto teor de amido, que é rapidamente fermentado no rumo. Mas, fazendo uma ração e adaptando os animais adequadamente, não terá problema. Já o milho desintegrado com paliçabugo, chamado também de MDPS, já é a espiga do milho moída. Já é o grão do milho, já a espiga do milho inteira moída. Então, é você pegar aquela espiga do milho com a paliçabugo, e triturar ela todinha. Qual é a vantagem de você usar o milho com paliçabugo? Você vai ter um rendimento maior. Você já vai estar aproveitando a palha e o sabugo. Para fazer o milho desintegrado com paliçabugo, o milho tem que estar seco, desse jeito aqui. no ponto de você colher o grão do milho mesmo. O grão do milho bastante seco, maduro. E você vai triturar esse milho com paliçabugo. Como eu já falei, você vai ter um rendimento maior, mas você vai ter menos energia e mais fibra. Então, é o produto obtido pela moagem grossa. Não precisa fazer moagem fina, pode fazer moagem grossa. Da espiga inteira do milho, sendo fonte energética na dieta de ruminantes. Então, mais uma opção é você usar o milho desintegrado com paliçabugo. Vai ter um rendimento melhor. Você já vai estar aproveitando a espiga e o sabugo. Vai ter mais fibra. Isso é bom, porque vai prevenir a acidose ruminal. Vai ter menos energia. Isso é ruim, porque menos energia, menos leite, menos carne. Aí você vai ter que balancear a sua dieta para atender a exigência nutricional do animal para determinada produção. E a silagem de milho é a silagem feita da planta toda do milho. Já a silagem do milho, você vai cortar a planta toda do milho e vai ensilar ela. É uma silagem rica em energia. É o melhor alimento volumoso que tem. É um alimento volumoso padrão. utilizado muito em gato de leite. A silagem já é uma alternativa para você suplementar o animal na época seca do ano. Já é um alimento volumoso. Tanto o milho com paliçabugo quanto o milho em grão são alimentos concentrados, alimentos ricos em energia. Já a silagem de milho já é um alimento volumoso para você substituir o capim, por exemplo, na época seca do ano. E você faz com a planta toda do milho. Corta a planta toda do milho, inclusive com a espiga, com os grãos e você vai ensilar isso. É um alimento rico em energia. Vai ter em torno de 60% a 63% de NDT. Um alimento de alta palatabilidade. Vaca leiteira gosta muito de silagem de milho, produz muito leite. A grande vantagem da silagem de milho é que ela vai ter uma maior produção de matéria verde. Você vai aproveitar a planta toda do milho. Você não está aproveitando só o grão, não está aproveitando só a espiga. Está aproveitando a planta toda do milho. E você vai ensilar isso aí nas águas para fornecer essa silagem na época seca do ano. Então, um hectare de milho produz em torno de 30 toneladas de matéria verde de silagem. O ideal é você fazer a silagem do milho quando o grão estiver com em torno de 33%, a planta estiver em torno de 33% de matéria seca. Então, o ideal é você fazer a silagem de milho quando a planta estiver com o teor de matéria seca em torno de 30% a 33%, para dar uma silagem de boa qualidade. O consumo de silagem é muito bom. As vacas adoram silagem. O consumo pode chegar até 2,2% do peso vivo em matéria seca de silagem. É um alimento de alta palatabilidade. O alimento energético padrão. O alimento volumoso padrão. O melhor alimento volumoso que existe. É um dos mais caros também. Mas é o melhor alimento volumoso que existe em termos de valor nutricional de palatabilidade e energia. Então, aqui a coleta do milho. Quando a planta estiver em torno de 30% a 35% de matéria seca, você pode usar essa janela de matéria seca. Quando o grão do milho estiver no estágio farináceo duro. É aquele ponto que você esfarinha o grão na sua mão e ele não sai leite. Não é o ponto leitoso. É o grão farináceo duro. Aqui nesse ponto aqui, está o ponto de pamonha. A linha do leite está muito grande. O ponto certo para você colher e fazer a silagem de milho é quando o grão está no estágio farináceo duro. Quando essa partezinha amarela aqui, ela está já atingindo 2 terços do grão. Você arranca esse grão e ele esfarinha na sua mão sem soltar o leite. E aqui comparando o milho em grão com o milho com paliçabugo e a silagem de milho. Olha lá. O teor de matéria seca do milho em grão torno de 90%. Do milho com paliçabugo, 87%. Então, esses dois aqui é feito com a espiga seca. Tanto o milho em grão é colhido com a espiga seca. Quanto o milho com paliçabugo é feito com a espiga seca. A silagem de milho vai ter em torno de 33% de matéria seca. Esse é o teor ideal. O teor de energia, o milho em grão, tem 85% de NDT. O milho com paliçabugo tem 68%. Ou seja, tem menos energia e mais fibra. E a silagem de milho tem 63% de NDT. Ah, pessoal. Por que o milho com paliçabugo tem menos energia do que o milho em grão? Porque tem a palha e o sabugo, que é rico em fibra e pobre em energia. Teor de proteína bruta, o milho em grão tem 9%. O milho com paliçabugo tem 8%. O silagem de milho também vai ter em torno de 8%. Então, em termos de proteína não muda muito. É mais em termos de energia mesmo. Em termos também de estratetério, teor de gordura também não muda muito. E aqui de FDN muda bastante. O milho em grão vai ter 9% de FDN, 9% de fibra. O milho em grão tem pouca fibra. Já o milho com paliçabugo vai ter em torno de 30% de FDN. Ou até mais. Então, já tem mais fibra. Isso, por um lado, é ruim ter mais fibra. Mas, por outro lado, é muito bom. Porque você vai manter a saúde do rumen, estimular a mastigação, manter a saúde ruminal, manter o teor de gordura no leite. Então, é bom ter um teor de fibra. E é uma fibra de boa digestibilidade. E a celais de milho vai ter em torno de 59% a 60% de FDN. Porque é um alimento volumoso. Já corta a planta do milho inteira. Aqui já é um alimento volumoso. Aqui é um alimento concentrado. Aqui é um alimento concentrado. Com características de volumoso. E a celais de milho já é um alimento volumoso. Teor de cálcio. O grão de milho tem menos cálcio e mais fósforo. Muito mais fósforo do que cálcio. Quando fizer a ração, tem que observar esse quesito. Para balancear a dieta. Para que ela tenha uma relação cálcio e fósforo 2 para 1. Então, tanto o grão de milho quanto o milho desintegrado com paliçabú. Eles têm mais fósforo do que cálcio. Então, quando utilizar esses alimentos na ração. Observar para você balancear bem a dieta. Para não ter mais fósforo do que cálcio. A relação cálcio e fósforo ideal é 2 para 1. Como é que você resolve esse problema? Colocando núcleo mineral. Que tem mais cálcio do que fósforo. E aí você consegue balancear a dieta. Já a celais de milho tem mais cálcio do que fósforo. Porque você corta a planta toda do milho. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Onde eu comparei o milho em grão. Com o milho desintegrado com paliçabugo. E a silagem de milho. Se esse conteúdo foi útil para você. Se trouxe alguma informação que vai ajudar você a aumentar a sua produção. Então, chegou a sua hora de mostrar gratidão a esse canal. Simplesmente curtindo o vídeo que não custa nada. Simplesmente se inscrevendo em nosso canal que não custa nada. Simplesmente compartilhando essa aula, essa informação com 10 pessoas. Com 10 amigos. Com 10 grupos ligados ao agronegócio. Fazendo isso, você vai demonstrar sua gratidão. E eu serei muito grato a você também. Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Que você venha prosperar aqui na terra. Sabe por quê? Porque a prosperidade é natural. É dom de Deus. E você nasceu para prosperar. Um abraço. E até a próxima aula.